Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. A fiel Jerusalém canta um hino triunfal, Celebrando jubilosa Jesus Cristo à luz pascal. A serpente é esmagada, pelo Cristo leão forte, Que ressurge e chama a vida, os cativos pela morte. Ele vem se refugindo, de grandeza e majestade. Ele faz de céus e terra, uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante, pede ao Rei ressuscitado, Que receba no Seu reino o Seu povo consagrado. Ó Jesus, do vosso povo, Sede o júbilo pascal, Dai aos novos pela graça, A vitória triunfal. Glória a vós, Jesus, invicto, Sobre a morte triunfante, Com o Pai e o Santo Espírito, Sois luz nova e radiante. Aproximemo-nos do monte de Sião, E da cidade do Deus vivo, Aleluia! Fazei justiça, meu Deus, Defendei-me Contra a gente impiedosa Do homem perverso e mentiroso Libertai-me, ó Senhor Sois vós, o meu Deus, e meu refúgio Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido Pela opressão do inimigo? Enviai vossa luz, vossa verdade Elas serão o meu guia Que me levem ao vosso monte santo Até a vossa morada Então irei aos altares do Senhor Deus da minha alegria Vosso louvor cantarei ao som da harpa Meu Senhor e meu Deus Por que te entristeces, minha alma? A gemer no meu peito Esperem Deus, louvarei novamente O meu Deus salvador Demos glória a Deus Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aproximemo-nos do monte de Sião E da cidade do Deus vivo Aleluia Vós livrastes, ó Senhor Minha vida do sepulcro Aleluia Eu dizia, é necessário que eu me vá No apogeu de minha vida e dos meus dias Para a mansão triste dos mortos Descerei Sem viver o que me resta dos meus anos Eu dizia, não verei o Senhor Deus Sobre a terra dos viventes Nunca mais Nunca mais Nunca mais verei um homem neste mundo Minha morada foi a força arrebatada Desarmada como a tenda de um pastor Qual tecer na rua eu ia tecendo a minha vida Mas agora foi cortada a sua trama Vou me acabando de manhã até a tarde Passo a noite a gemer até a aurora Como um leão que me tritura os ossos Assim eu vou me consumindo dia e noite O meu grito é semelhante ao da noria Os meus olhos já se cansam de elevar-se Mas vós livrastes minha vida do sepulcro E lançastes para trás os meus pecados Pois a mansão triste dos mortos Não vos lua Nem a morte poderá agradecer-vos Para quem desce a sepultura é terminada A esperança em vosso amor sempre virá Só os vivos é que podem vos louvar Como hoje eu vos louvo, agradecer O pai há de contar para os seus filhos Vossa verdade e vosso amor sempre virá Senhor, salvai-me e vinde logo em meu auxílio E a vida inteira cantaremos vossos salvos Agradecendo ao Senhor em vossa casa Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre há bem Vós livrastes, ó Senhor Minha vida do sepulcro Aleluia Visitais a nossa terra E transborda de fartura Aleluia Ó Senhor, convém cantar vosso louvor Com o hino em sião E cumprir os nossos votos e promessas Pois ouvis a oração Toda carne há de voltar para o Senhor Por causa dos pecados E por mais que nossas culpas nos oprimam Perdoais as nossas faltas É feliz quem escolheis e convidais Para morar em vossos átrios Saciamos-nos dos bens de vossa casa E do vosso templo santo Vossa bondade nos responde com prodígios Nosso Deus e Salvador Sois a esperança dos confins de toda a terra E dos mares mais distantes As montanhas sustentais com vossa força Estás vestido de poder Acalmais o mar bravi e as ondas fortes E o tumulto das nações Os habitantes mais longínquos se admiram Com as vossas maravilhas Os extremos do nascente e do poente Inundais de alegria Visitais a nossa terra com as chuvas E transbordas E transborda de fartura E os de Deus que vêm do céu derramam águas E preparais o nosso trigo É assim que preparais a nossa terra Vós arregais e aplainais Os seus sucos com a chuva amoleceis E abençoais as sementeiras O ano todo coroais com vossos dons Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto As colinas se enfeitam de alegria E os campos de rebanhos Nossos vales se revestem de trigais Tudo canta de alegria Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Visitais a nossa terra E transborda de fartura Aleluia Deus ressuscitou Jesus dos mortos E durante muitos dias Ele foi visto por aqueles que o acompanharam Desde a Galiléia até Jerusalém Agora eles são testemunhas de Jesus Diante do povo Por isso Nós vos anunciamos este Evangelho A promessa que Deus fez Aos não ter passados Ele a cumpriu para nós Seus filhos Quando ressuscitou Jesus Como está escrito no Salmo 2 Tu és o meu filho Eu hoje te gerei O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia 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 O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia 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 Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia 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 Glória Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia 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 Sou o Alfa e o Ómega O Primeiro e o Último O Rebento de Davi A Estrela da Manhã Aleluia Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Homem Nio Pois irás andando à frente do Senhor Para a plenar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que é sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Sou o alfa e o ômega O primeiro e o último O rebento de Davi A estrela da manhã Aleluia Demos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Cordeiro sem mancha Que tira o pecado do mundo E rezemos confiantes Senhor, fonte da vida Dá-nos a vossa salvação Deus, fonte da vida Lembrai-vos da morte e ressurreição Do Cordeiro imolado na cruz E ouvi as súplicas Que ele vos dirige continuamente Em nosso favor Senhor, fonte da vida Dá-nos a vossa salvação Purificai-nos, Senhor De todo o fermento de marícia e perversidade Para vivermos a Páscoa de Cristo Com os pães ázimos A sinceridade da verdade Senhor, fonte da vida Dá-nos a vossa salvação Ajudai-nos a vencer neste dia O pecado da discórdia e da inveja E tornai-nos mais atentos Às necessidades dos nossos irmãos e irmãs Senhor, fonte da vida Dá-nos a vossa salvação Dá-nos a vossa salvação Dá-nos a vossa salvação Um autêntico espírito evangélico Para andarmos hoje e sempre Pelo caminho dos vossos mandamentos Senhor, fonte da vida Dá-nos a vossa salvação Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Fazem-nos, ó Deus Todo-Poderoso Proclamar o poder do Cristo ressuscitado E tendo recebido as primícias dos seus dons Consigamos possuí-los em plenitude Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém